Música Pra contar nesse confronto que é inédito no futebol amazonense, lá vem o Rio Negro, invadindo a área Puxou pra lá, puxou pra cá, e o cruzamento defende o goleiro O... Chega a cabeçada, tira por ali o Will Ainda o Rio Negro, o galo da Praça da Saudade Vai mandar de novo na área, bora ver quem chega de cabeça, por cima do gol Passa Olha só a bola viajando, bora ver quem chega por ali, falta O Soares por cima, aí o Manga, Jonas Pica-Pau recebe Na entrada da área, habilidoso, bateu, desvio ali pelo meio do caminho Defendeu o goleirão Luiz Carlos Olha só o drone viajando, bora ver quem chega, furou por ali No perde e ganha, ó o marquinho de cabeça, bora ver quem chega, tira de qualquer maneira Luiz Carlos Curando o Ítalo, o Ítalo dá um toque na frente e sai com o estilo É habilidoso, não conseguiu, passa ali pelo Soares Ainda valendo a bola, passa por todo mundo, passa ali pela frente Aí o Tavares, aí o Jonas Pica-Pau, do jeito que ele gosta, finalizou, mas muito fraquinho E também o Marquinho, bora ver quem chega, olha só o Celso de cabeça, defendeu o goleiro Marcação chegou por ali, ele deu um corte seco Continua carregando a bola Olha só a atenção, era pro Tavares, deu certo Tavares domina, já toca no Manga Chegou por ali o Tico, verdade, lembra mesmo Olha o Celso de cabeça, manda pro meio da área Chega o Marquinho também Tá valendo, o Canutama bateu Defendeu o goleiro Olha aí, ó Ed, o Canutama bateu Aí o Tico já vê aqui a passagem de Magno Magno tem espaço, vai carregando a bola Já toca no Ítalo Pipoca Ítalo recebe, devolve no Magno Bora ver se ele consegue chegar, alcançou Olha o gol, vai fazer o gol Gol Olha só o cruzamento, bora ver quem chega, tira por ali de cabeça Vai bater, bateu esse canteio pra equipe do RPE Parintes RPE Canutama pro Ítalo Pipoca Ítalo recebe dentro da área Chama pro X1, vai bater E a bola passa perto Atenção Bora ver Matheus e Tom tem desvio Bora ver o que vai sair daí A bola viaja, bora ver quem chega de cabeça Tira Mas tem escanteio ali Pode ser agora o gol do empate A bola vai viajando Bora ver quem chega de cabeça Fafá, tira da linha, em cima da linha Ali o Serginho Por cima, por baixo Não tinha perdido em casa Aí o Jonas Pica-Pau Bateu, explode de novo no Celso De novo explode